é isso aí meu povo fantástico de volta ao canal fifa trade channel o fifa 21 na área para mais um vídeo pra vocês aqui no fifa 21 na área pessoal existem dezenas dezenas de possibilidades de fazer coins e elevar o número de coins aqui no youthmate sem trade existe tá eu vou informar uma ou outra que então presta bastante atenção é fácil tá não é glitch vocês com certeza vão conseguir fazer se vocês tiverem coragem coragem no local 80 por cento e 20 por cento sorte olha só já vão entender o que eu tô falando antes de mais nada sobe aquele like maroto vocês esquecerem no final beleza ou dislike tal que importa é vocês participarem mas eu acredito que vocês vão deixar o like né não custa nada que é 100% gratuito o seu canal pode fazer milionário dentro do fifa youthmate desde o fifa 14 ajudando vocês aqui de forma gratuita tá então vale muito a pena sua inscrição também você não perder os próximos vídeos e aí eu vou ler alguns comentários eu sempre leio do atenção aí para os inscritos né nada mais justo então nosso amigo hm games é comprei o saca 850 vendia 1.200 fantástico show de bola o paulo henrique 60 mil em 30 minutos muito bom dicas anteriores né o artur rebouças o primeiro show de bola a gente vai comentar né o ivanildo costa soares o melhor das três felipe braz fantástico mito é das três daqui a pouco a gente lê mais alguns aqui e aí que que acontece pessoal que é o que acontece ó mercado de transferência quando isso acontece eu chamo de fenômeno tá dentro do fifa é ouro esses ouros aqui beleza ouro então ouro raro quando isso acontece acontece constantemente tá dá para fazer você tem que ter sorte e um pouquinho de cois aí para arriscar tá já vou mostrar para vocês como é que vai fazer olha só presta atenção se vocês quiserem não pula tá só vou pedir que vocês prestem atenção nesse momento ó qualquer carta neste momento em qualquer das plataformas no mínimo está mil cois ou mil e trezentos vou pesquisar por mil como é que a gente vai garantir isso se nós pesquisarmos aqui essa configuração aqui e mostrar ou ser apresentado para gente cartas que é apresentar as cartas que estão os cinquenta e nove minutos certeza que estão acima disso tá isso ou acima disso então vamos começar por mil vamos lá ó mil legal cinquenta e nove bem pouquinhas então realmente vendendo caiu já vendeu então vamos subir mil e cem subindo cem pra gente confirmar ó cinquenta e nove dá pra gente subir um pouco mais vamos lá até os cinquenta e oito nos apresentando aqui dá para saber ó cinquenta e nove ainda mil e duzentos tá então vamos subir só mais um pouco mil e trezentos aqui ó cinquenta e nove vendendo ainda tá cinquenta e nove vocês podem ver que dá para comprar por novecentos setecentos e cinquenta e oito cento e já vender é um tipo de trade também né não podemos deixar é de lado mas não é essa dica pode ver mil e quatrocentos já alcançando aqui também já vendendo pessoal isso é muito bom para o que eu vou apresentar para vocês ó mil agora já não mil e quinhentos tem algumas tá embora poucas mas tem então aqui embora existem linhas tá existam linhas aqui então vamos baixar aqui vamos considerar mil e trezentos a mil e quatrocentos a lá beleza show de bola vamos garantir aqui vamos ver como tá o lance estiver acima de mil ó tem um lance aqui de seiscentos vamos tentar dar ele aqui ó vamos ver se a gente consegue já vencer se vencermos já dá um trade em ó oito cento e cinquenta já tá uns cinco minutos ali eu só vou garantir que realmente esteja acima de mil e duzentos mil e trezentos ali tá ó aqui já garantiu tá essa já nos permitiu confirmar subiram as nossas coisas as nossas coisas ali deixa eu dar uma olhada aqui ó onde eu vi tô esse item fantástico a trade ó sempre tem assim ó seiscentos e cinquenta dá para vencer e já vender vamos dar uma olhada ó tem mais uns aqui eu só tô fazendo isso aqui para ver se vão subir até uns mil e cem mil e duzentos tá só pra gente garantir realmente que tá esse preço aqui mil e trezentos mil e duzentos ok ok então vamos aqui ó vamos dar uma olhada eles têm que ter tirado o nosso ó mil a então fantástico tem que esperar esse daqui também ó ó já estão dando aqui eu vou dar aqui só para ver se eles vão disputar a aula já subiram para mim sem beleza já confirmamos pessoal que está é os ouros raros acima de mil e trezentos ok beleza agora vamos no ouro comum aqui só para a gente ver então a gente baixa um pouco aqui vamos dar uma olhada aqui que geralmente ele também fica tangenciando ali oitocentos ó setecentos e cinquenta já tá vendendo na hora então oitocentos vamos dar uma olhada ó oito também ó tá uns cinquenta e nove vou subir um pouquinho mais ó tá e fantástico a gente tentar fazer o nosso ó show de bola tá ó e vamos subir novecentos aqui aproximadamente aproximadamente olha quase mil coins aqui vamos considerar mil tá pessoal vamos considerar lá ó o danado em novecentos praticamente aqui mil coins vamos ver que se vai cair para os segundos ou não ó ainda tá pessoal mil coins ó qualquer ouro é comum qualquer um tá dá um trade dá porque o ouro comum você consegue comprar de trezentos e cinquenta e trezentos no lance né aí vem trezentos e cinquenta compra e sobe até uns setecentos e dá já dá para vender por mil mil e duzentos aqui mil e cento vem mil e cem aqui ó olha mano fantástico então o que que você já perceberam existem ó agora técnica hein ó tá vendo ó tá muito bom pessoal e tem lanças baixos aqui dá pra gente dar lança já vender tá isso seria um trade demais a técnica não é essa tá eu só quero ver até onde atinge aqui mil e trezentos também pessoal ó então dá pra gente fazer um negócio bem bacana aqui em olha só olha aqui ó 1.400 mesma coisa do ouro com ouro raro tá então a gente pode buscar por ouro aqui tá que qualquer um qualquer um que aparecer já tá ali ó 1.200 qualquer um comprar no mínimo 1.200 1.300 até 1.400 alguns aqui ouro raro no mínimo tá legal já sabemos que pecs agora sim olha a técnica os pecs ouro tá que é cinco mil coins um ou sete quinhentos o outro tá ouro é os pecs normais ok do fifa sem os promocionais só os ouro tá tanto de cinco mil coins que vem um raro tá e eu já vou entrar aqui pessoal porque eu abri um pack eu já vou abrir aqui para vocês verem o que saiu tá mas qual que a técnica peguem basicamente algumas coisas ali que você quer gastar quantos quer investir vão colocar assim né gastar ou mudar para investir tá você vai ali no pack tá você abre pack então você vai pegar ali vinte mil coins você tem 100 mil coins beleza eu quero dispor de 20 mil não quero retorno já considera isso não quero retorno porque se você perder é um é um abertura de pack você pode tanto ganhar tanto perder obviamente não vai perder tanto né se tá vendo tá tendo prejuízo é parou né mas eu não parei porque tem 100 mil coins ali beleza eu vou dispor de 20 20 um joguinho outro consegue recuperar tranquilo tranquilo legal nesse momento que o mercado tá favorável por uma venda de ouro tanto comum tanto ouro raro acima de mil e 100 mil e 200 numa somatória de cartas jogadores que saírem você vai estar no lucro muito bom porque saiu ouro ali no mínimo você tá com 1.300 vão sair três exemplo tá você pega os outros ouro comum já vendeu no mínimo 1.100 mil né alguns valem mais né mil ó falo para vocês que alguns valem mais que eu abri um abri um pack agora e ó fiz essa técnica e já subimos pões lá por conta disso ó veio esse daqui ó ouro comum entretanto mil e setecentos considero dois mil pões aqui nesse mesmo pé que eu tirei uma carta que é um consumível ele é um meio pra mc se nós é pesquisarmos aqui vocês vão confirmar que o meio pra mc ele está praticamente escasso e vale cinco mil pões aqui ó ó quatro e pouco não tem ó quatro e 800 ó só tem essa acabou de sair 5 mil pões vendendo aqui meio para mc beleza e ele vem já dentro dos 59 fantástico e saiu e saiu uma carta de mil pões tá resgate de mil pões então já tive um lucro muito bom fora o ouro que saiu tá então mano muito bom outro pack que eu abri então essa é a técnica pessoal se sair lá e vocês venderem tá se você vender ó já vou até confirmar aqui por quanto que eu perdi esses aqui ó mil tá vendo 1.200 1.100 então ó fantástico tá tudo acima de 1.100 1.200 no lance estão perdendo por 1.100 tá mas ela vale aqui no mínimo 1.300 1.400 olha o que eu tirei no pack nesse pack agora olha olha só que fantástico firmino 87 num pé e mais aqui ó olha para o final aqui ó show de bola pessoal então não tem erro não tem erro se você pegar 20 mil pões de dependendo de que você vai arriscar eu quero arriscar 50 beleza é de da consciência de cada um eu só queria que vocês aprendessem que o mercado está favorável para ouro comum ou ouro raro tentem fazer nem que seja 5.000 eu só tenho 5.000 vou arriscar tudo aí não né modo de falar passa uma régua aí mas se já entenderem racional entenderam de forma racional tentem fazer essa técnica aqui e dá certo aqui já tô com 900 a 1.300 aqui 900 a 1.300 aqui também tá bem mais caro ó vamos ver aqui uns 1.300 nele tem um lance de 800 aqui não tá ó e já estão subindo posso dar até esse de 600 aqui que daria um pack um um trade né e tá ó já tem mais um aqui ó vou dar porque ele bate ali 1.400 aqui já dá para vender e o firmino num pack aqui já dá para vender ó olha só já estamos no lucro muito 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 bom fora o resgate de mil aqui e aqui eu dou quick sell já tô muito muito mais e são 12 itens que saem então pessoal 12 itens saindo aqui num pack e você conseguir uma um resgate ali uma carta fantástica aqui nem que seja uma carta que vale ali um 8 3 vai uns por 5 mil coisas ali você já tá no lucro você já tá no porque as outras que vão sair aqui tirando os consumir a não sei que saia um consumível aqui a meio para mc ou volante para aí tem uns outros lá que vale 2.000 2.500 vale muito a pena quando você vê que um modificador de posição fica de olho tá tem uns que vale muito 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 a pena legal então aqui já deu muito resultado já recuperei já posso fazer mais isso aqui tá essa foi a técnica de agora eu vou só não entro nos pacotes lá agora por lógico que abrindo o pé que aqui eu fiz um uma eu fiz uma uma eu vou tentar até novamente se der certo aí eu revelo o que foi o pé que tá e saiu aqui eu vou tentar mais uma vez mas aí dando certo mas esqueça esqueça glitz que essas coisas aqui é o seguinte aí não é negócio aqui do abertura lá do esperar passar não não tem nada a ver com o pé que tá é transição de tela mas aí eu já explico se der certo nas próximas vezes explico depois então que vale aí pessoal fica essa dica aí pecs quando quando o mercado estiver favorável a ouro ouro raro e ouro comum acima do preço normal né tá os 700 ouro raro né 700 800 ali então a está bem acima beleza já dá para abrir alguns pecs nem que seja de 5 tá vocês vão conseguir fazer algo legal raciocínio em pessoal tentem pegar uma quantia de coisa que você tem eu tenho coisa suficiente que a conta só para trade tá então se você não acompanha me sigam aqui me siga no Twitter tem tudo na descrição aqui tem o nosso grupo que é tudo gratuito tá depois do vídeo vem na descrição que vale a pena vocês vão gostar aí do canal se você for novo né e se você já é veterano você já sabe do que eu tô falando então muito bom pega aí uns 10 mil coins 20 mil coins eu pegaria 20 tem 100 mil no mínimo a pegaria 20 e tentaria fazer você vai ter um retorno legal assim como eu tive aqui em dois pecs apenas aberto eu consegui só não vou abrir que eu tenho lá vou ter que vender aqueles ali e aí vai demorar um pouquinho vai demandar tempo mas você já entende no mercado você tem um pack de 5 e um pack de 7500 você vai que você que vai escolher ok o que eu tirei lá o primeiro foi de 5 tá é foi uma um resgate de mil e as outras coisas lá que deu um retorno fantástico tá ah o meio para mc foi no primeiro pack de 5 já e vem um raro né então já compensou e veio vida então já 1700 já teve um lucro foi lucro tá então sem trade eu consegui fazer ali muitas coisas e aí o segundo pack com firmino já não precisa falar mais nada né já deu um resultado muito legal então espero que vocês possam aí tentar fazer ok é qualquer coisa estou à disposição me sigam no twitter me sigam nos grupos tá e estamos juntos na tela aparece para vocês as nossas redes e espero que vocês possam tentar aproveitando que o mercado está em alta aí para essas cartas ouro tanto raro tanto ouro comum vou aproveitar um abraço e aí